O Brasil formaliza nesta quinta-feira a intenção de assumir a presidência da comunidade dos países de língua portuguesa no período de 2016 a 2018 e de sediar a próxima cúpula do grupo no ano que vem. O anúncio acontece durante visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao Timor-Leste, na Ásia, onde participa da vigésima reunião do Conselho de Ministros do Grupo. O ministro também participa da cerimônia de assinatura da Convenção Multilateral de Segurança Social da Comunidade, um acordo que vai ampliar a proteção social dos trabalhadores que migram entre esses países. Os compromissos acontecem durante viagem do ministro à Ásia, onde até o próximo dia 29 estão previstas várias reuniões do ministro com autoridades de países como Singapura, Vietnã e Japão, além do Timor-Leste. De Brasília, João Pedro Neto.